Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje o vídeo vai ser de limpeza, organização da casa, porque estou precisando. Tem mais de uma semana que eu não jogo água aqui na casa e resolvi começar aqui pelo meu quarto e pelo banheiro, que está uma nojeira e fedendo demais, gente. E como eu já troquei as roupas de cama, eu acho que a roupa de cama eu troquei já duas vezes nessa semana e só manti mesmo o cobre-leito, né? E agora vou começar essa faxina porque hoje eu estou bem animada. Hoje é terça-feira, viu? Ontem eu não fiz essa limpeza da casa. Hoje é terça-feira. Eu não comecei na segunda, porque na segunda-feira eu tive que ir para o hospital fazer exames e outras coisas. Aí eu deixei para começar hoje na terça e hoje aqui vai videozinho de faxina para vocês. eu sei que vocês gostam muito e deixa vários likes, gente. Vocês vão estar me ajudando por YouTube, está recomendando meus vídeos mais e mais para frente, compartilhe, tá bom, meus amores? Tchau, tchau. Fica com Deus e espero que vocês gostem de acompanhar aqui essa limpeza e estejam motivando vocês a limpar a casinha de vocês, tá bom? Então bora lá começar essa limpeza aqui. No banheiro, gente, eu gosto de usar sempre que boa e sabão em pó, tá bom? Para fazer essa limpeza, gosto de jogar que boa dentro do vaso, esperar um pouco e dentro do balde tem uma mistura com que boa também e um desinfetante, viu? Dessa vez eu não usei sabão em pó e gosto de esfregar bem, né, gente? Para higienizar bem aqui o banheiro. É isso, gente. Agora eu vou colocar uma musiquinha bem animada aqui para vocês, para continuar essa limpeza, viu? Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Minha pãozinha aqui tá limpa, organizada, limpei aqui o fogão. Vou deixar essa plantinha aqui, depois do almoço eu quero comprar um vasinho pra poder plantar ela, né, as mudinhas. Então tá assim, vou deixar essas louças escorrendo e tá prontas pra ser bagunçada de novo, que eu vou começar agora o almoço. E após o almoço eu venho limpando aqui o resto aqui da casa, tá bom? Então tá assim, gente. Ficou bem limpinho aqui, já volto a limpar o chão agora e limpar os móveis pra lá. Tchau. 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 Don't turn around Just listen to the sound Too hard Speed it Speed it in time Hey yeah, hey yeah Hey yeah, hey yeah Hey yeah, don't break it down You and your wicked ways Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go 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 Melodies we haven't played No, I don't want no rest 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 Echoing around these walls And on and on we'll go And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll go And on and on we'll grow in number Fueled by love To see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll grow in number Oi, pessoal. Voltei aqui. O que vocês estão achando aqui do vídeo de limpeza, de faxina, né? O Samuel chegou, ele tava levando os meninos na escola, a Maria Eduarda, né? Aí ele chegou e agora ele vai estar aspirando ali o corredor pra mim O Samuel, ele me ajuda muito aqui em casa Com a organização da casa, com a manutenção também, tá? Ele me ajuda também com as crianças Porque como nós temos três crianças Fica difícil só eu fazer a manutenção aqui da casa, né? Então, quando a família ajuda Fica mais fácil, né? De você estar organizando aqui a casa Gente, vou voltar aqui as cadeiras pro lugar Já estou finalizando essa faxina aqui da casa Deixei a casa bem organizadinha Semana que vem, ou então essa semana mesmo Vou dar continuação da limpeza dos quartos, né? Porque eu limpei o meu quarto e o banheiro Como vocês acompanham no vídeo Logo eu passei pra sala Lavando as louças E jogando água aqui na sala Que é o ambiente que a gente mais fica, gente Aqui na casa Então eu gosto de deixar esse ambiente sempre limpo E organizado Porque é onde as crianças também Ficam, né? Brincam, assistem a TV, né? Então acaba bagunçando mais esse ambiente Então é melhor a gente sempre deixar aqui Mais organizadinho, né? Vou finalizar esse vídeo pra vocês E mostrar o resultado aqui da limpeza Já terminei aqui a limpeza Já tinha lavado a manta Abanei aqui o tapete ali Ali no corredor Por isso que o Samuel foi lá aspirar Coloquei um tapete aqui na entrada Quais eu não gosto de colocar Porque as crianças correm E acabam escorregando Mesmo sendo antiderrapante, né? Eu tenho medo Agoei as minhas plantas aqui Eu sempre gosto de agoar à noite, né? Porque aí de manhã Elas não estão escorrendo água Debaixo delas, né? Então eu sempre gosto de fazer Essa manutenção das plantinhas à noite A minha suculenta está bem bonita Eu deixo ela de manhã Tomando um solzinho ali na janela Que eu não tenho sacada Tá bom? Mas tá tudo certo Gente, então eu finalizei essa faxina Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se motivado Porque quando a gente deixa a casa da gente limpa Parece que a gente fica até mais leve, né? Então é isso, pessoal Fica com Deus na semana Oi, gente! Nem sei se eu apareci hoje aqui pra vocês, né? Agora eu tô dando aqui as minhas caras Pessoal, é isso Minha casa tava muito suja Nem terminei ainda de limpar a casa lá pro fundo Faltem dos quartos, dos meninos, das crianças, né? Limpei só aqui a sala, o Davi está dormindo Lá veio o meu quarto O banheiro tava muito sujo, gente Muito sujo Só com aspirador de pó hoje não teve jeito, não Então é isso, gente Fica com Deus Uma semana abençoada pra vocês, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Se inscreva Convido vocês a se inscrever A curtir, tá? Vocês vão estar ajudando muito Muito mesmo o meu canal Porque o YouTube vai estar notificando Que vocês estão gostando aqui do meu conteúdo Então se você gosta de limpeza de casa Organização, você está no lugar certo Então é isso, gente Tchau, tchau Fica com Deus Uma semana abençoada Até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente Tchau, tchau